Senhoras e senhores, vamos ouvir o nosso secretário de saúde, Rizaldo. Alegrado! Boa noite a todos. Queria, de forma sugera, em nome do nosso prefeito Ligueira, convidar toda a equipe que fará parte, que já faz parte da unidade de todas. Em nome do Dr. Margareth I, a gente queria convidar vocês para vir aqui no palco. Na verdade, o que nós estamos inaugurando é uma belíssima estrutura, mas como o prefeito disse agora, de nada adianta uma belíssima estrutura se a gente for ter uma equipe compromissada com o povo e com a população. Então convido toda a equipe da Aldabia Funda. Queremos, em nome do nosso prefeito Ligueira, registrar as autoridades aqui presentes, o nosso deputado federal, Ricardo Teobaldo, o nosso amigo e deputado estadual, que a gente tem que trazer em coração, o defensor da saúde pública, nosso amigo Ricardo, Ricardo Costa. Queremos registrar a presença honrosa do nosso presidente do Partido dos Trabalhadores, Bruno. Queremos, de forma grandiosa, também registrar a presença de Verones, de Múcio. Múcio, não posso esquecer você, porque a gente sempre tem que arrumar nos telefoneiros, com a organização e conversa do UCM. Queríamos registrar isso, Salatiel, eu digo no fundo do coração.